Disco Show! 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 Bem, meus amigos, estamos de volta com mais um quadro musical. Vamos resgatar, vamos relembrar momentos inesquecíveis da música no cenário nacional e no cenário internacional. Vamos rever quem registrou e quem marcou seu nome na história musical. E vamos ver qual vai ser o artista homenageado. Vamos resgatar mais um sucesso que o tempo nunca pagou. Acompanhe o seu vídeo, o próximo artista! Vamos ver qual vai ser! Vamos ver qual vai ser! Vamos ver qual vai ser! A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, muito grato pela sua participação e continuem conosco, continuem mandando sugestões, continuem mandando seus vídeos, porque nós vamos continuar com o nosso quadro musical. Até a próxima oportunidade, quando estaremos de volta com mais um quadro musical aqui no seu YouTube. Aguardem a nossa próxima apresentação!